De lá, se não for, de lá... Oi, tive duas vezes catalepsia, tive medo por não saber o que era, há três anos. Hoje quero ter projeções e não acontece mais a catalepsia. Muito comum, a catalepsia projetiva é a chamada paralisia do sono. A pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai sono nenhum, porque ela tá num estado alterado, aí a adrenalina dispara pelo medo e ela recupera o movimento abruptamente. Já falamos nisso aqui tantas vezes, né? Uma pessoa começa a experimentar essas paralisias. E eu não gosto do termo paralisia do sono, porque eu já estive várias vezes acordado, sentado, meditando, paralisado e não tava dormindo. E existem paralisias causadas por fenômeno mediúnico, por antecedência de saída do corpo, ativação dos chakras, e aí a pessoa experimenta aquilo, tem medo. Aí ela começa a estudar, descobre que aquilo pode levá-la a uma saída do corpo. E aí a paralisia não acontece mais, por causa da ansiedade, do conhecimento de querer que aquilo aconteça. Ah, já que se eu ficar paralisado eu posso sair, eu vou torcer pra ficar paralisado. Já cria uma certa ansiedade. Então ele tem que deixar rolar pra que aquilo aconteça, e ele explore a paralisia quando ela ocorrer novamente, espontaneamente. Agora, exercícios que as pessoas fazem, técnicas, por exemplo, você deita e começa a fazer uma ativação de chakras, e descobre que você tá paralisado. Ou seja, a catalepsia rolou a partir da ativação dos chakras, que é por onde eu recomendo a ele pesquisar pulsação de luz nos chakras, estudo de chakras mesclado com as saídas do corpo. Seria legal. Se ele tá nos Estados Unidos, tem dois autores americanos que eu recomendo pra ele. Um deles é o William Bulman, que é autor dos livros Segredo da Alma e Aventuras Além do Corpo. É original em inglês. E procurar o Albert Taylor, que é autor do livro Astral Traveller, Viajante Astral. Não, não é Astral. Soul Traveller, Viajante da Alma. Soul Traveller, é Albert Taylor e o William Bulman, que já que ele tá lá nos Estados Unidos, vai ter livros em inglês. E Silva Muldon também tem um livro ótimo, que ele pode estudar um pouco mais e ir se abrindo pra esse lado. Ô Wagner, pra quem tem a mediunidade ali mais aflorada, a projeção astral, ela é mais facilitada ou ela é diferente? Não, é facilitada pelo seguinte, um médium tem um campo energético mais solto, mais frouxo, senão ele não é médium, né? Ele não tá tão encaixado aqui, ele tem uma soltura. Esta soltura facilita a soltura do corpo astral pra fora, sendo que um médium tende, teoricamente, a aproveitar melhor a saída, porque já tá estudando a parte espiritual na vigília. Então ele já tá acostumado com a presença de mentores, diferente de uma pessoa que sai enquanto uma entidade não sabe o que fazer. Um médium já sabe, então ele já tá mais preparado pra isso. Agora, isso nada tem a ver com o mito antigo de se dizer que só médiums teriam saída do corpo. Não, porque se você olha a literatura de projeção astral, 80% dos autores de livros de saída do corpo não são médiums. Não são médiums. O que mostra que o fenômeno é diferente. Agora, o médium tem uma soltura maior, mas se ele não tiver nível de consciência, ele não aproveita. Eu conheci vários médiums que tinham a soltura e não estudavam a saída do corpo. Ficava preguiçosamente somente na mediunidade. Então, facilita se o médium mesclar a saída do corpo com a mediunidade, como eu pude fazer. Mas não significa que só médiums tenham isso. Só tem que esclarecer esse mito. Mas o médium tem maior facilidade.